Oi gente, e aí tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu tô muito estranha com esse negócio aqui. Eu coloquei só pra ficar bem estilosa, mas eu tô me sentindo muito estranha. Sei lá, parece que eu tô com uma cópia enrolada na cabeça, mas enfim. No vídeo de hoje nós vamos preparar a atividade da primária, tá? Que vai ser duas atividades em uma. Então, primeiro, que vai ser a atividade do mês de setembro que eu não consegui fazer. E que vai ser só pros meninos de 8 a 11 anos. E também vai ter a atividade do dia das crianças, pras crianças menores, né? Eu espero que todos eles gostem. A gente comprou algumas frutas pra fazer salada de fruta, pra ver se a gente sai um pouco mais daquela rotina de coxinha, salgatinha, não sei o que, não sei o que. Talvez os pobres já comam a fruta com força o dia todo e não dão de casa, não é mais, enfim. Lá vamos nós pra fruta de novo. Também comprei os ingredientes pra fazer cookies, que eu vou ensinar os meninos de 8 a 11 anos a fazer a massa do cookies. Mas pra olhar no forno e pra colocar e pra tirar, sou eu que vai fazer isso. Também compramos os descartáveis, que é essencial pra uma atividade. Também fiz uma lembrancinha pros meninos de 8 a 11 anos, que vão participar dessa atividade comigo. Também compramos sorvete, casquinha, negócio de colocar em cima, cobertura. Minha irmã, que a gente comprou os ingredientes pra fazer o bolo. E ela que tá fazendo o bolo. Quer dizer, o bolo já está feito. E hoje já é outro dia, tá? Hoje já é o sábado, dia da atividade. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que a gente fez ontem, que foi no supermercado comprando. Eu acho que a gente entrou também na amarelinha. Amarelinha que se fala? A confeitaria, que a gente chama da amarelinha. E aí, deixa eu botar meu braço aqui, que já tá cansado. Então, a gente correu, correu pra comprar. Ficou as coisas como se fossem bem pra cima da hora, mas deu tudo certo. Então, assistam aí, fiquem aí comigo até o final, que eu também vou gravar um pouco da atividade. Beleza? Então, já vem se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Deixa teu like. E vamos embora. E vamos embora. E vamos embora. E vamos embora. Pronto. A gente já passou em casa. Pegamos o Lulu e viemos terminar de comprar as coisas que ficou faltando, né? Tipo, as guloseimas, o pratinho, o copinho, o saquinho. Né, Lulu? Juliana tá aqui olhando os preços da esposa. Bicho é mal. Caiu o que, mãe? A pipoca que acabou de agarrar. A pipoca não vai não, vai? Vai pipoca, Juliana? Eu tava pensando em pipoca, milho de pipoca. Pronto, pode ser. Pronto, pode ser. A gente adora arrumar trabalho. É, desse jeito. O balão. Tu gosta desse daqui ou assim era melhor? Assim, mais caro. Se for pra levar assim, é melhor levar aquele dali e no saquinho. Ah, é? Tu quer levar desse? Isso aqui é chicletinho. Ah, Maria, vamos embora. Ai, gente. Já cheguei em casa. Já são... Que horas são? 5h35 da tarde. Vou começar agora a fazer a lembrancinha dos meninos, ó. Comprei freutro. Marrom claro. Gosto que é cor de caramelo. Vou fazer um monte pra vocês melhor. E um marrom mais escuro, tá? Ah, agora eu tô pensando. Eu poderia fazer dois claro e dois escuro. Mas pra ninguém ficar achando assim, ah, o dele é mais bonito do que o dele, né? Então vai tudo da mesma cor, do mesmo jeito. Minha irmã me deu quatro argolinhas de chaveiro. Me emprestou a fita dela pra me tirar uns pedaços. Pra poder fazer um embrulho bem bonitinho. E eu também peguei um pedaço de feltro. Porque eu vou olhar de acordo com uma imagem que eu peguei na internet. Vou deixar aqui, pra vocês verem. E peguei a linha preta e uma agulha com ela. Porque eu juro, eu tenho os meus negócios de feltro, porém eu não sei onde que tá. E peguei a cola. Essa cola aqui. Só que não é cola de tecido. Eu peguei essa cola aqui, mas eu acho que não vai dar certo, não. Mas qualquer coisa se não der certo. E também o enchimento. Vou mostrar pra vocês. Enchimento. Então, aqui deu 12 reais, eu acho. Porque o 20 centímetros de feltro, ele foi 4 reais. Eu sei que aqui, não, foi 6 reais. 6 reais de feltro. 6,60 eu acho. 6. E aqui, também não sei quanto. Foi 200 gramas de enchimento. Porque esse negócio de centímetro, depois por grama. Aí eu me confundo tudo. Muito lésia pra isso. Mas a gente já separou o que Juliana deveria levar pra casa, pra ela fazer o bolo. E confeitar o bolo, tal, tudo mais. E eu fiquei com a parte das frutas pra fazer o suco. E pra fazer... Ah, o sorvete também ficou aqui, pra gente amanhã levar pra capela. As casquinhas, o confeito de cima. Ah, eu tenho que lembrar de muita coisa. Mas agora eu vou começar. Depois eu mostro pra vocês o resultado do negócio já pronto. Porque eu já tô com muita enxaqueca, já tô sem paciência pra muita coisa. Mas enfim, vou mostrar pra vocês o resultado assim que eu terminar. Tá bom? Beleza? Então, vem. Fica aí comigo. Que eu não mostrei ontem. Isso aqui é a sacola dos ingredientes do Cooks. Já tá faltando as gotas de chocolate. Não sei se minha irmã vai conseguir comprar. Tá? E aqui são os descartáveis. E aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. É, lembrancinha. Um Cooks que eu fiz de feltro. A cola, minha gente, daquela tipo super bonde. Só que era aquela do frasco maior. Deixou isso aqui esbranquiçado. Mas teve um que não ficou. Acho que foi porque eu apertei esse. Ó. E aí tem um negocinho aqui, né? Deixa eu ver. Depois eles colocam na bolsa. Pra ficar de recordação e lembrar desse dia, né? Que eles fizeram a massa do Cooks. Achei bem legal. Eu gostei da ideia. E foi bem baratinho, tá? Nem custou muito. E aqui é a banana. Que minha irmã diz assim. Deixa dentro da sacola. Que é pra amadurecer mais rápido. E aqui são as duas garrafas que eu separei. Pra gente fazer o suco. E colocar dentro. Que é o suco de goiaba e o suco de maracujá. Então vamos lá? Gente, já fiz o suco. Já coloquei no congelador. Que é pra dar uma gelatinha mais, né? E olha só. Vocês estão percebendo que o meu rosto tá vermelho aqui, ó. Daqui pra baixo minha cor. E daqui pra cima. A testa já tá tendo melhorado aqui, ó. Tá tendo a vida dele aqui, hein? Eu passei a argila de novo. Aquela amarela. A mesma que eu mostrei naquele outro vídeo. Testando ela. Eu acredito, gente. Que foi porque eu demorei demais com ela. Eu passei mais de meia hora com ela. Ela endureceu, endurecendo. Então eu acho que isso prendeu a circulação sanguínea, né? Deu uma prendida. A pele parou de dar uma respirada. Pronto. Aí ficou assim. Tipo intoxicada. Intoxicada. Então assim. Tipo como se fosse reação alérgica. Mas eu até comentei no outro vídeo que deu uma manchadinha aqui assim. Uma coisa na testa. Uma coisa no nariz. Mas foi bem pouquinho. Mas dessa vez foi no rosto inteiro. Então imagina eu lá na atividade com o rosto de uma cor, né? Diferente da cor da minha pele. A minha cor mesmo é esta aqui. Porém eu tô toda queimada do sol. Mas é isso mesmo. Então vamos embora. Gente, já colocamos as coisas aqui dentro. Espero não ter esquecido de nada. Que delugio estão prontos. A gente tá indo bem antes do horário da atividade. Que é pra gente terminar de organizar as coisas lá. E agitar as mesas. É isso. Gente, já chegamos na capela. O negócio tá tudo aqui, ó. As frutas. A água. Caixinha de som. Os negócios pra colocar. Aqui a geladeira da capela. Tá aqui a sorvete. Ai. E aqui tá os refrigerantes e o suco. Falta... Ali o fogão. Né? Fogão. Ai, que legal. Tem tomada. Então dá pra gente acender o forno na tomada. Aí tá aqui os ingredientes. Espero que a minha irmã não esqueça do açúcar. Os ovos. Algumas bacias. E tem uns prontos aqui pra colocar as frutas também. E é isso. Vou colocar a receita aqui no quadro. Pido pra gente botar esse negócio aqui mais eu. Pra os meninos já verem. Tá tudo isso. Então, a mesa ficou assim, ó. Com esse bolo lindo, maravilhoso que a minha irmã fez. Olha só. Três recheios. As pipocas de milho. Poucas guloseimas. Né? Que a atividade é sobre o desenvolvimento físico. Então, tem que focar no que é mais saudável hoje. Então, poucas guloseimas. Ó. Juliana coloca essa mesa aqui. Vou até levar esse aqui pra lá. Pra não ficar sujo. Tô por aí. Olha só, minha gente. Esse aqui é o de Pedro. Oi, amor. Era uma gotinha. Tem uma hora que eu pensei a mesma coisa. É a coisa aqui com a mão aqui? Oi? Enxuga a mão. Edivaldo Filho. Essa é a segunda forma de Edivaldo Filho. Né? Ficou feliz? Ficou feliz? Muito feliz, né? Fazer comida. E depois encher o bucho? É. Kira tá ajudando. Ou tá comendo ou tá ajudando. Tá mais comendo do que ajudando. Ah, vamos lá pro próximo. Come. Olha, Jorge. Olha o que Jorge fez. Olha só. Como ficou muito lindo. A irmã Helda. É de Jânio. Já temos uma forma aqui no forno. Ó. Escrevi aqui pra dizer pros meninos. Mas a lembrancinha deles estão aqui. com a receita pra eles fazerem em casa. Oi, meu amor. Agora você... Melan, 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 melan. Fazer a atividade da melancia com eles e a dança de cadeira. Pronto. Aí a gente já sai pro lanche. Eu fico olhando o... Não, eu olho. Tu olha? Eu olho. Porque... Tu vai que tu esqueça. A atividade de quem come primeiro a fatia de melancia. Minha nossa. Jorge terminou. Pera aí. Falta... Eu tô vendo uns pedaços de melancia aí ainda. A atividade física é muito boa, viu? Vai ser só fruta agora, viu? Já? Quem se rendeu? Cabe mais, Edvaldo? Ainda cabe mais? Melancia? Cabe? Minha gente, já terminou a atividade de... Já vai. Pode... Dá, 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 dá. Gente, a gente já tá indo pra casa. Acabamos de limpar a capela todinha. E aí... Demorou mais porque a minha não colabora, né? Mas enfim. Entramos dentro do carro. Tá chovendo. Duvido muito que eu vá pra Malanguape. Eu já tô tão cansada. Tô morta aí. Enterrada. Que eu duvido ir pra Malanguape. Cadê tu, Kira? Eu tô com minha porra. Ali, ó. Não tá ela. Deixa eu ver se a porta ficou fechada mesmo. Fechou. Fechei agora. Que a gente tenha feito tudo que podia. Mas enfim, é isso. Ai. É isso. Deixa o like de vocês. Se inscreve no canal. Já tô tendo isso de novo, né? Então... Ai, deixa eu ver. Gente, agora sim. É oficial. Me cabelece, hein? Não, minha gente. Eu não gostei dessa outra progressão, não. Foi bom nos primeiros dias. Mas eu pensei só. Então, vamos lá. Gente do céu. Muito obrigada pra vocês que acompanharam o vídeo até o final. Tô morta. Gostarinha. Enterrada. Mas deu tudo certo na atividade. Graças ao bom pai. Né? Deu uma chuvadinha. A gente ainda foi pra atividade que tava tendo no Ramo Mamanguape. Ai, comemos lá também. Participei de duas atividades lá. Na parte do baile. E só não fiquei pra dançar música, né? Com o pessoal. Mas, enfim. Deu tudo certo. Isso é o que importa. Então, até o próximo vídeo. Beijo pra vocês e até.